Nós precisamos de você! Olha, nos últimos dias eu fiquei pensando bastante, né? De bastante tempo pra pensar em como nós podemos combater efetivamente a esquerda. Até o momento eu vejo o YouTube como pessoas completamente espalhadas, não existe nenhum centro de informação, não existe nenhum grupo em que você possa acessar e encontrar lá as pessoas que pensam da mesma maneira que você. Eu acho que isso é uma boa iniciativa, espero que no futuro outros canais sigam o mesmo exemplo. Precisamos de centros de informação ou iremos ficar a par da esquerda. Eles não estão brincando, né? Eles formam grupos, eles formam centros de inteligência, eles estão sempre nos atacando, eles sabem o que nós estamos fazendo o tempo todo, eles se reúnem, né? Então, para ficar a par mesmo deles, nós precisamos agir da mesma maneira. Precisamos criar frontes para simplesmente defender esses ataques. É com isso que eu quero criar um grupo, eu o chamei de Shogunato, representa uma era no que o Japão, os militares tomaram o poder, aqueles indivíduos que estavam prontos para lutar pelo seu país. Foi um período muito interessante, eu recomendo o estudo a todos, e é por isso que eu estou colocando o nome de Shogunato. Nós precisamos de Shoguns entre esses ninjas que temos nos canais. Vocês todos são muito importantes, cada inscrito desse canal é muito importante. Eu vou continuar lendo os comentários, eu vou continuar respondendo em todos vocês, eu agradeço a ajuda de cada um desses ninjas. Mas eu acredito que é hora de criarmos algo a mais. Exatamente uma plataforma em que eu possa ter contato direto com vocês, que eu possa levar vocês para todos os lados, com que eu possa ter uma conversa verdadeira com vocês, que vocês possam me informar sobre tudo o que está acontecendo, que vocês possam me dar dicas sobre vídeos, coisas que vocês querem que eu fale aqui no canal sobre. Então, fora esse contato mais próximo, acredito que vai ser uma ferramenta muito importante daqui para frente, principalmente para o meu canal e para a direita inteira. Eu acredito que é algo que não tem sido colocado em prática ainda. Eu não vi nenhum outro canal promovendo uma ideia como essa. E outra coisa, por muito tempo eu fiquei pensando em como recompensar aqueles que têm um carinho a mais para o meu canal, os apoiadores do canal. Neste momento existem cerca de 20 apoiadores do canal. Eu vou mandar o link, o grupo vai formar no WhatsApp, assim eu posso levar para onde eu for vocês. E eu vou ficar informado o tempo todo do que está acontecendo. Esse grupo de WhatsApp, eu vou mandar o link para cada um dos apoiadores atualmente. Vocês podem escolher se vão participar do grupo ou não, claro que não é nada obrigatório. É uma maneira como eu encontro para recompensar aqueles que estão apoiando o canal. Se você quiser participar também, qualquer doação é bem-vinda. Assim eu separo basicamente aquelas pessoas que eu acredito que eu deveria dar muito mais atenção a. Esse é um erro que eu vejo os canais também cometendo, que é dar atenção simplesmente àquelas pessoas que não querem te ajudar. As pessoas que querem mal para você, os haters, aqueles que te odeiam. Essas são as pessoas com quem os youtubers dão atenção normalmente. Eu quero dar atenção àquelas pessoas que me amam por algum motivo, que querem ver meu bem, que eu sei que estão ali porque me desejam algo positivo. Então é uma forma de eu não tenho como dar camisa para as pessoas, caneca, eu sou uma pessoa um tanto humilde no momento. Então tudo que eu posso oferecer é uma maneira de vocês participarem mais efetivamente do canal, uma maneira de vocês conhecerem a mim, me terem mais próximo de vocês e vice-versa, uma maneira de nós montarmos um centro de inteligência. Nesse grupo de WhatsApp eu entendo que vai surgir muitas tretas, as pessoas normalmente brigam uma com a outra. Então antes de mais nada saibam disso, tá? Vocês estão entrando num grupo de pessoas que são um pouco diferentes das normais, né? Para a pessoa estar inscrita no meu canal e se tornar um apoiador, você tem que ter ideia que não são pessoas simplesinhas. Então pode ser que surjam argumentos, assuntos que façam as pessoas debater, né? Então assim, antes de mais nada, se você tem respeito, eu garanto que você vai ser respeitado. Se você não tem respeito, aí a coisa vai ser de outro jeito, né? Então eu peço muito a calma para todo mundo, o respeito dentro desse grupo, tá? Eu não pretendo criar nenhum tipo de censura, nem nada do tipo, tá? Só peço o respeito mútuo de quem está lá dentro. Não xingue ninguém, basicamente, tá? Aqui você não vai ser xingado e não vai acontecer nada com você. Então é um grupo de pessoas de família, pessoas que querem pagar o bem aqui no nosso país, querem ver as pessoas boas, querem ver o capitalismo chegando finalmente. Bom, eu acho que isso é o máximo que eu posso fazer, mas infelizmente também é o mínimo. Eu sei que no futuro as coisas vão mudar, vão melhorar, mas infelizmente é o que eu posso oferecer agora, é esse mecanismo para que nós mantenhamos contato, que nós defendemos a direita de uma forma de centro de inteligência. A esquerda tem muito disso, né? Eles estão com muitos grupos formados. Tem o Fórum de São Paulo já há décadas, né? Então eles estão muito bem organizados e eu não vejo essa mesma organização. Eu acredito que isso é um passo na direção certa, tá? Então para você receber o link do grupo, eu peço que faça uma doação simbólica no Apoia.se. Pode ser qualquer quantia, eu não estou aqui criando nenhuma barreira para vocês. Se você doa R$2 ou R$1, o que seja, o Apoia.se aceita boleto, aceita cartão de crédito, aceita basicamente diversas formas de pagamento. É uma maneira com que você vai basicamente estar contribuindo com o meu desenvolvimento pessoal. Você vai estar investindo no canal no fim do dia. Então muito obrigado a todos, mesmo aqueles que não querem participar ou não podem participar. Ou aqueles que vão apoiar mesmo assim, sem querer fazer parte de grupo algum. Isso é o que eu estou planejando para agora. Eu espero vir muitas coisas boas desse grupo, desse chogunato. E é isso a todos. Obrigado. Até a próxima. Bang!